que a senhora trabalhava na minha casa e ela tinha lá os seus filhotes que praticamente cresceram conosco. Então a uma dada altura, na província em que morávamos, eu tive uma filha, aconteceram algumas coisas e tive que me mudar. Vim para uma outra província, comecei a trabalhar, mas para mim era tempo perdido. Por quê? Porque eu trabalhava durante o dia e de noite eu ficava em casa sem fazer nada, resolvi estudar, mas tinha uma... e a faculdade eu tinha que deixar minha filha na casa do meu pai e era muito amassada para mim. Como a senhora já trabalhava em nossa casa há muito tempo, eu pensei na possibilidade de pegar um dos filhos dela, trazer para cá, colocar a menina a estudar, pelo menos assim, durante o dia eu tenho a trabalhadora e durante a noite quando eu vou à escola ela toma conta da minha filha, porque a menina já estava com 16 anos, estava a fazer a nona classe e na província onde eles estavam, não teria muitas possibilidades de ingressar no ensino médio, numa escola técnica, por exemplo, escola técnica de saúde ou uma escola técnica de educação. Então como aqui é onde eu estou, eu teria possibilidades de ajudar. Resumindo, vamos nos pontos importantes, então chamaste esse minuto para vir viver com o país, estudar contigo? Não, uma menina, chamei a menina para vir cá ficar comigo, pois. Chegando cá nos primeiros dias era uma boa menina, não sei o que das quantas, mas depois eu tinha um namorado que tinha assim os seus negócios da pesada, mas era uma pessoa extremamente controladora, que eu saía, queria me vigiar e tal, pronto. E eu já não queria mais nada com ele, só que ele sempre que aprontasse mandava presentes para mim, mandava flores, telemóveis e não sei o que, e depois chegou uma altura que a minha mãe e a madrinha aconselharam-me, olha, quando tu não queres algo com alguém, não recebo o que essa pessoa tem a te dar, porque em algum momento ela vai te cobrar. Então mandava de volta. A menina que era boa, a Nelka mudou, começou a ir atrás da pessoa que me fazia estas ofertas. Essa miúda tinha há quantos anos? Tinha há 16 anos, eu tenho 29 anos. Depois de um tempo, a miúda começou a mudar totalmente, desaparecia no meio da noite, aparecia, descobri que ela tinha um telemóvel em casa sem eu saber. Quando ligamos na mãe dela para comunicar, a mãe dela fez-se de sonsa, disse, ela já é adulta, vocês quando levaram não sabiam que ela era adulta? A adulta é uma pessoa que consegue se sustentar, ou adulta é alguém que depende de alguém para lhe ajudar? A mãe dela ficou a favor dela, então pegamos na miúda, mandamos de volta. Afinal, a miúda aqui já tinha ido buscar as minhas ordens dela que deixou na minha casa. A minha filha começou a adoecer, começou a adoecer, tanto e nós não sabíamos o porquê. É só lá, nós vamos buscar lá no sul, nós não sabíamos o porquê. Nada contra, né? E depois a minha mãe chamou um pastor que começou a fazer orações, orações e descobriram que a minha filha tinha colocado aqui, meu senhor Diasaquinho em casa, por causa da vontade de ajudar alguém que trabalhou conosco por muito tempo. Acabamos nessa situação, graças a Deus, vamos fazendo orações, a minha filha hoje está bem, demitimos a senhora da nossa casa, mas ela continua. A senhora às vezes procura números para ligar, supostamente para pedir desculpa, mas nós já nem queremos mais saber, então era isso que eu queria partilhar convosco. Já abri, eu já consegui abrir, eu só mandei meu prato, porque eu não estava... Não, não, você está aí, continua assim, para orar, me pedir desculpa, tanto que moramos na mesma cidade, mas também já nem quero mais saber dele. Ele que chegou de namorar com a menina? Namorou com ele, ele dava coisas a ela, ela ia lá atrás, os meus perfumes, quando eu saía para trabalhar, momentos, aquela que esquecesse de algo, voltas para casa, aquele perfume que você só usa nas ocasiões especiais, a miúda se metia. A miúda se metia para ir lá atrás do senhor, não sei se era já a instrução da mãe dela, como é que era, que quando você chegar aí também faz a vida. E aconteceu isso, por causa da vontade de querer ajudar. Epa, muito obrigada pela história aqui. Os dois não tem juízo, mano, é tudo lixo. Aquele mesmo já é que é o pior, como é que você aceita ficar com uma criança pequena? E aí era só isso. Tá bom, tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Já apaguei o teu pedido naquela hora, fizeste de novo, entras e não dizes nada, vou te bloquear. Demente. Zara, não me manda a rosa, me manda o presente de verdade. Aliás, vou te devolver essa tua rosa aí, abro uma live. Alô? 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 Não percebi? Não percebi? Boa noite. Sim. Sim. Alô? Sim, então, Alvira. Passando só para dar um beijinho, eu amo-te muito. Obrigada, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Anelca, hoje não vamos cozinhar. Já cozinhei. É se outros 500, é a segunda vez que faz o pedido, naquela hora já aceitei e tavas no barulho. Eu vi que a guitarra, desculpa. Hum, diga. Senhor, que me conhece, me quebrando o meu coração, transforma-me conforme a Tua Palavra. E enche-me até que em mim, se acho só a Ti, então. Como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como um trecho aqui, acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Sonda-me, que trata-me, transforma-me. Sonda-me, que trata-me, transforma-me. Sonda-me, transforma-me. Sonda-me, transforma-me. Sonda-me, transforma-me. Tá sem qualidade esse vídeo, Mão Valância. Cláudio! Hoje não querem ligar no WhatsApp, meu Deus. Cláudio! Alô? Também não vais conseguir sair se não me responderes. Olá, boa noite. Boa noite. É a primeira vez que eu entro na sua live. Pronto, fiz o pedido. Estive a ver algumas conversas. E pronto, entrei. Obrigada por teres aceitado o meu pedido. De nada. Tá, beijinhos, obrigada. Gosto. Gosto. Gosto, gosto. Tchau. Só vão assim. Alô? Alô, sim. Boa noite, Anelka. Boa noite, querida. Tá tudo bem contigo? Ai, tá tudo. Eu tô acompanhando a tua live. Eu queria apontar uma história de uma amiga. Eu quero contar essa história porque, tipo, eu vejo, né, que muita... Um momento só é, querida. Tô só aguardar algum momento só é. Não desliga. Ah. Comenta... Não desliga. Eu também não desliga. A CIDADE NO BRASIL Na apresentação da minha amiga, é uma coisa assim que eu notei e que depois eu conversei com ela. Na apresentação da minha amiga, a família do noivo, uma das senhoras, né, da família do marido dela, disse assim, em tom de piada, eu sou vindo a esta apresentação para conhecer a mulher que quer me tirar o meu marido. Então, nós ficamos assim... Essa é uma das famílias do marido. Uma das famílias do marido. Eu fiquei assim, tipo, é uma coisa que aconteceu na minha apresentação, e é uma coisa que a gente, tipo, como amigas, nós conversamos, e ela disse, não, Irene, se calhar você deve estar a ir ao extremo, isso deve ser uma coisa normal, porque as famílias têm que descer. De chamar, né, assim, as crianças como... Oh, esta vai ser a minha mulher, ou este vai ser o meu marido. Mas eu não disse, não, pra mim esse tom não foi lá agradável. E ela ficou aqui na desportiva. Uhum. Quando deu-se a carta do pedido, a mesma senhora fez uma tremenda confusão. Por que que essa... Por que que essa carta do pedido tem que ter essas tantas coisas? E ela falou que ela conduceu comigo. Ela é minha amiga, e também é minha comadre. Uhum. Então, nós falamos... Eu disse, olha, vamos chorar muito. Vê-lo incrível que pareça. A tia dela também fala com ela. Olha, eu não gostei do comentário. Que fez, né, essa... A irmã, né, da mãe do fulano, que neste caso também é tua sogra. Ela disse, tá bom, mãe, eu vou conversar com ele. E ficou assim. Não te dito. A mesma coisa. Mas... A senhora... Tipo, ela estava tão nervosa, mas tão nervosa mesmo, que aquele pedido à família do moço só ficaram 30 minutos. Estava a comer, não me levantaram, se foram embora. Errei. A moça era... Qual era o grão parentesco da moça? Com o noivo. O noivo... Aquela senhora é irmã da mãe dele. Então é tia do moço. Neste caso, é mãe, né? Porque dizem irmã da mãe e mãe. É tia, tia. É tia do moço. Pronto, é tia. Estamos a falar no verdadeiro sentido da palavra. Ela perguntou-se de um jeito. Ela disse, eu só quero saber por que você insiste que tens que ficar com fulano. Ainda não entendeste que você não pode ficar com fulano. Todo mundo, as pessoas ficaram assim. Depois a família, a família da mulher tomou a palavra, começaram a contar as coisas, não sei lá o quê. A senhora lá no canto dela. A hora de comer, a senhora nasceu com medo. Comeram praticamente a família, a festa do pedido foi mais da família da mulher. A família do homem e o meu irmão foram embora. E lhe perguntaram, tu vais ficar ou também vais? Eu disse, não, vou ficar um tempinho. Depois eu vou. Eu falei, eu conversei com ela. Eu disse, mas eu achei isso normal. Para mim, isso não é normal. Assim, não é que eu seja muito tradicionalista, mas para mim isso não é normal. Ela disse, eu já te contei a minha situação. Na minha aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Você sabe. Nós somos tradicionalistas. E eu estou a contar essa história de que alguma coisa está errada. Diz meu marido, se ele é teu marido, está aqui, já não quer a apresentação. Se é teu marido, tia, está aqui o teu marido, eu não quero a apresentação. Porque se é tia, chega ao ponto de dizer, é de dia. Em frente das outras pessoas, dizem que eu sou viva. Quem quer retirar o meu marido? Se é meu marido dela, ela já está sumindo. Ele entrega o marido dela. Olha, nós ficamos com tanto medo. Não vai ser tanto medo mesmo. Porque depois de duas semanas, quando ela foi para a casa dela, não levávamos o mesmo dia. depois de duas semanas, quando ela foi para a casa dela, tem aquela de convidar a família, a família vem, prepararam um almoço. Neste dia, quando ela convidou já a avó, a avó, sogra, a mãe, sogra, tudo para dar o almoço em casa, a tia apareceu também. Ela pediu que lhe apresentassem a casa. Mas eu disse a ela, não apresente, pode apresentar a casa, mas não apresenta o vosso quarto. Ela pediu que, que ela tinha de conhecer o quarto deles. Exigiu mesmo, eu quero conhecer o vosso quarto, porque essa casa não está toada, a minha é minha. Foi, levaram, apresentaram-lhe o quarto. Ah, ok. Esta é a tua casa, está bom. Ela conversou com o marido da Laura. Eu me sinto muito confortável, quando, eu falei para a tia, vem, ah, não, é praticamente, minha mãe também, porque ela é que me criou, não sei lá o quê. Epa, então, de uns tempos para cá, ela me diz, não estou mesmo a aguentar, não estou a aguentar, é problema atrás do problema, é discussão atrás de discussão, e sim, e querida, eu não tenho nada para te aconselhar, entre a tua saúde, e o teu lar, conversa com teu marido. Se vocês acham que vai dar para continuar, e para aguentar, eu te disse, conversa com tua mãe, a mãe dela também disse a mesma coisa, já ouve oração, já foram para a curta de libertação, já disseram a mesma coisa, esta senhora é isso, 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 isso do teu marido, e você vai lutar contra isso. Isso, isso que é mulher da noite, mulher da noite do marido dela. É o mulher do dia também, né? Ela já chegou ao ponto, ela disse, Irene, eu já cheguei ao ponto, de acordar assim do marido, e lhe dizer, tu, aqui está molhado, o que que é isso? Ah, eu realmente tenho tido sonhos molhados, isso é normal, não sei lá o que nós somos, tu, tu és uma mulher estudada, tu não sabes disso. Ela disse, epá, fiquei assim, nós somos tão modernas, que nós ignoramos até o óbvio. O óbvio, não me dá a te dizer, que isso é assim, nós como somos modernas, somos estudadas, deixamos. Mas que as coisas acontecem, acontecem. É somente um alerta, que eu queria deixar, para as moças, principalmente, as mulheres, nós estamos, nós, tantos moços, né, também, se calhar, há famílias de mulheres, que fazem coisas, para os homens. Mas, eu vejo, pelo que eu vivi, e o que eu vi, da minha amiga, é mesmo, para se ter atenção, tem famílias que você vê, são famílias modernas, são famílias, fixe, não só são o mesmo fixe de dia, à noite são outras coisas, é isso? muito obrigada pelo alerta, querida, não devemos levar essas palavras, olha, eu sou o tipo de pessoa, que você se fala uma palavra assim, porque eu digo que a palavra tem poder, tem poder, e tudo, e tudo que falamos na boca, é tudo que sai da nossa boca, ganha vida, e tudo que sai da nossa boca, é como se fosse profecia, por isso é que tem, eu tomo muito cuidado, às vezes, principalmente no meu dia a dia, a falar certas coisas, e por aí fora, eu presto muita atenção, quando as pessoas estão a falar comigo, tem uma amiga, é mesmo minha amiga, talvez ela não estava fazendo, acredito que ela não estava fazendo por mal, ela sempre gostava de me ligar, então ela me chama, a Mona Pace, porque ela tipo, ela sabe falar Lingala, muito bem, mas, ela sempre estava me ligando, ela me falou, a Mona Pace, a Mona Pace, eu estava sempre a lhe falar, por favor, não me chama Mona Pace, a Mona Pace em Lingala significa, tipo, filha de sofrimento, filha de sofrimento, você vai entender, tipo, ou filha que está a sofrer, eu disse, não me chama, fez a primeira vez, fez a segunda vez, fiquei muito atenta, eu disse, por favor, não me chama, e eu sempre a dizer, está amarrado no nome do Senhor Jesus Cristo, não digo, o que ela estava a fazer, por mal ou o quê, mas eu não aceito, pessoal, é uma pequena coisa, que você me fala, assim está acontecendo, o carro junto, vamos fazer um acidente, eu já, minha querida, está amarrado no nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que você me fala assim, para a minha vida, que você profetiza para mim, que você fala para mim, e eu vejo que não gosto, eu, corto mesmo já aquilo aí, e falo mesmo, já está amarrado no nome do Senhor Jesus Cristo, que voltei onde está a sair, tem que quebrar mesmo já na hora, muito cuidado, tá bom, minha querida, muito obrigada, tá bom, valeu, obrigada, beijos, beijos, não, tem que quebrar, tem mesmo que quebrar, olá, boa noite, boa noite, boa noite, tem uma história para contar, mas vou resumir, para não ser muito lenta, contar a história, é sobre um episódio, que não foi muito bom, sobre a minha vida, a minha família, e a bom, os meus pais, né, moravam maritalmente, é, tinha, eles tinham três filhos, eu como primogênita, a minha irmã, a minha falecida irmã, nesse caso, o meu irmão, eles tinham uma vida, com muitos problemas, brigavam muito, e assim que eles brigavam muito, houve um tempo, que decidiram separar-se, e assim que meus pais, separaram-se, nós ficamos com a minha mãe, e ela foi para a vida dele, ou seja, foi a vida dele, voltou na casa da mãe dele, que é a minha avó, e assim que ela voltou, depois descobrimos, que a minha irmã, de 13 anos, estava gravida, seis meses depois, da separação deles, descobrimos que a minha irmã, estava grávida, e ficamos bem tristes, bem tristes mesmo, bem preocupados, e tudo mais, mas a minha mãe, não baixou a cabeça, ninguém tirou, a gravidez da minha irmã, e a gravidez, não correu muito bem, durante a gravidez, ela começou a adoecer muito, e passamos muitos momentos, mesmo difíceis, ela já não gostava, de boa saúde, porque era uma gravidez precoce, e correu muito risco, e a, e a, e a minha avó, a mãe do meu pai, nesse caso, a família do meu pai em si, não se for muito com a minha mãe, porque a minha mãe, é muito rabugenta, isso é uma verdade, e a minha mãe, e a minha mãe, depois disso, o meu pai, quando descobriu, que a minha irmã, estava quase a ter o bebê, veio, disse que eu tenho que levar, a minha filha, que é a minha irmã, minha falecida irmã, a minha mãe disse, não, vocês não podem levar, a minha filha, porque eu sou mãe, ela vai ter o bebê, eu tenho que cuidar dela, o meu pai disse, o teu pai é que veio, que eu tenho que buscar, porque eu tenho que levar, e ele já meteu uma mulher, na casa da minha avó, que era a namorada dele, uma congolesa, meteu a mãe, a minha madrasta, nesse caso, na casa da minha avó, que também tem lá um apartamento, ou uma teseira, aquela dele, onde ela estava, com a minha madrasta, e disse que a minha mãe, não podia, ir na casa da minha avó, e a minha mãe disse, como assim, meu Deus, eu não posso cuidar do meu neto, porque, você está a dizer, que não posso chegar aí, senão vai me cortar as pernas, a minha mãe também não foi, mas disse, olha Sandra, tu tens que ir, para cuidar da tua irmã, e eu falei, tem um que na altura, eu estudava no Capolo, o que eu fazia, tinha que ir para a escola, depois da escola, tinha que, tinha que ir, para a casa do meu pai, ex-mulher do Dr. William, ex-mulher do Dr. William, não conheço o Dr. William, por acaso, desculpa a ignorância, vi aqui nos comentários, alguém disse, mulher do Dr. William, Dr. das mamães, o teu marido é Dr. assim, de fertilidade? Sim, é sim, a Nilka, cirurgia, sim. É mentira, eu quero ter gêmeos, quando eu tiver filho, eu faço como? Pode ir consultar com ele. Ah, é? Ah, bom. Vou ver. Deixa eu continuar. E a... É... Parei onde? Me perdi. Deixa eu lembrar. E a Clara, quando a tua irmã foi viver na casa do teu pai? Sim, nasceu, né? Ela já não gozava de boa saúde, estava mesmo muito doente, mas muito doente mesmo. e a minha mãe não podia ir visitar a minha irmã, porque o meu pai não queria que ela visitasse a minha irmã, porque a mulher dele estava aí. E a... então, como é que eu posso explicar? Me perdi agora, mas tudo. Tá bom. Depois disso, a minha irmã fica internada. A minha irmã fica internada por um tempo. A minha mãe também não podia ir mesmo, não podia encostar. Ela mesmo sou eu, tipo, eu tenho que fazer, vou na minha mãe, vou no meu pai, vou na minha mãe, vou no meu pai. mas depois de um tempo, a minha mãe decide ir buscar a minha irmã. Não, antes disso, calma. Um certo dia, Nilka, nós estávamos na sala da minha avó, eu morava com a minha avó, nós estávamos na sala, junto com a minha irmã, doente. Ele nem fazia a medicação dela, nem nada. Mentia que comprava os medicamentos, não comprava merda nenhuma. Até que um dia, nós encontramos o bebê da minha irmã morto na cama da minha avó. A minha irmã chegou até a dar a luz. E a minha irmã nasceu, o mesmo doente nasceu, encontramos o bebê morto, o bebê de uma semana, encontramos o bebê morto na cama da minha avó, mas ninguém entendeu porque o bebê não estava doente, mas é para ninguém saber, se calhar, não sei, ninguém sabe, só Deus sabe. E aí, enterramos, a minha mãe quando viu essa situação, disse, poxa, não, é demais. Eu tentei cuidar da minha filha que nasceu, não me deixaram, agora o bebê morreu, não, quero a minha filha pelo menos. A minha mãe quando foi para ir buscar a minha filha, a minha mãe quando foi para ir buscar a minha irmã, desculpa, a minha avó, mãe do meu pai, nos shotou tipo cão. Jura? Ela fazia aqueles medicamentos que chamam, depois das mulheres nascerem, não tem aqueles medicamentos que fazem que futo? Hum, hum, pegou, nos açaí, nos deitou com aquela água. Vão, levam vosso cadáver. Vos deu já, irmã. Minha irmã bem doente, saímos daí, fomos direito para o hospital, internou. E o meu pai, como sempre, nunca gostou de ouvir a minha mãe, ligar na minha mãe, você foi na minha mãe a fazer escândalo, não sei o que, não me liga mais, se aguenta, não me ligam mais para nada, já que lhe levaste e se responsabiliza. E depois disso, a minha mãe disse, tá bom, não vou te ligar mais. Ficamos aí com a minha irmã doente, internada, ela ficou internada, o bebê dela já tinha morrido, ficou internada dois dias. Nesses dois dias, um dia antes dela morrer, eu tive um sonho, eu senti, eu estava caindo num buraco com a minha irmã, eu estava lhe dizendo, não me larga, não me larga, mas ela me largou. E aí, no dia seguinte, eu vou lhe visitar, porque os dois dias que ela ficou internada, eu não consegui lhe visitar, porque eu estava ocupada, tipo, eu estudava, era momento de prova, tinha que fazer aquilo, já enterrávamos o bebê, era muita coisa que estava se passando naquele momento. E aí, depois, fui lá lhe visitar no hospital. No momento que eu fui lhe visitar no hospital, tinha lá os irmãos da igreja, fizemos a oração, fizemos a corrente, e a mão dela começou a tremer, tipo, eu lhe segurei, mas ela começou a tremer. E aí, eu saí da sala, ou seja, saí do hospital, cheguei em casa, me ligaram lá, a tua irmã morreu. Meu Deus! E aí, morreu. Fizão, um óbito, não sei o que, dois óbitos. Um óbito na casa da família da minha mãe, e outro óbito na família do meu pai. E mais, o meu pai, não, família da minha mãe que matou, a família da minha mãe, a família do teu pai que matou. Começaram a se culpar. No dia do funeral, né, guerra, entre as duas famílias. Guerra. Ao meter a minha irmã no buraco, o meu tio pega, dá uma da cara no meu pai. A família deles também não admitiram, se agarraram, esse funeral, olha. todo mundo abandonou o caixão, aquela família pega a catana, aquele pega a pau, olha. Nossa, eu e a minha mãe só estávamos já, não sei. Eu nem sei se a minha mãe foi de onde, se o meu pai foi de onde, mas o meu pai deram uma boa porrada. É mesmo o meu pai, ele ama, não sei o que, não tem nada a ver, mas mereceu. Foi muito covarde. E deu porrada. Foram ainda na esquadra, meu pai pegou, meteu todos os monstros na esquadra. Os monstros dormiram na cela. Olha, eu nem sei se vou rir ou se vou chorar quando eu lembro dessa história, jura. Foi um momento mesmo muito estranho e depois daí dessa guerra, eu já não podia ir na família do meu pai ou na casa da minha avó. Já estás com a vida? Meu vizinho não estava. Eu nem sabia se ia ir na família do meu pai, porque a família da minha mãe me proibiu que eu não tinha que frequentar a família do meu pai. E a família do meu pai, também quando eu ia lá me menosprezavam, falavam, ah, não, você, como é que a minha mãe, fui lá depois do funeral para ir pegar os boletins, porque os boletins estavam com o meu pai, porque eu tinha que distribuir para as pessoas que não foram trabalhar. E ela chega, me chotaram do quintal da minha avó, me dizendo, vim se fazer o que aqui na casa da bruxa. É. Eu falei, meu Deus, eu sou criança, eu não tenho nada a ver com os problemas que eles tiveram, me misturaram, minha irmã. família do meu pai foi sim, foi na minha apresentação, mas foi mais ou menos isso. Mas graças a Deus, hoje ultrapassei, sou adulta, tenho o meu lar. E visito mesmo, entro mesmo na casa da minha avó, vou lá mesmo lhe cumprimento, e até hoje tu fala. Pode. Diga. Alô. Alô, oi. Sim, Anota. Até hoje tu fala. Não entendi. Eu disse, até hoje tu falas com teu pai e a tua avó. Falo. Fala, Nelca. Fiquei um bom tempo sem falar, porque eu fiquei mesmo muito ressentida, se bem que eu ainda não era tão adulta, mas eu já entendia tudo o que estava a se passar. Mas depois do... Fiquei um bom tempo mesmo, triste com meu pai, mas depois de um tempo, né, Levanta, eu falei, não, é meu pai, estamos vivos, ela se foi. Eu sei que talvez ela um dia vai lhe perdoar, se ela, não sei, se o morto sabe de todas as coisas, não sei. Mas eu que estou aqui na terra, vou ter que perdoar, porque ele é meu pai. Eu perdoei e hoje temos uma boa comunicação com a minha avó também. Vou lá me morar dela, levo. Vou lá me morar dela, vou lá o meu filho. Eu vou lá. Epa! És muito evoluída para mim. Que bom! Ya. Graças a Deus. És muito evoluída. porque eu nunca queria perdoar. Eu jamais tolerarei. Ya, nunca queria perdoar. Mas foi um bem triste lá, né, Cate? O perdão, liberta. Mas já ultrapassei. Tá bom, graças a Deus. Ya, desde que esteve... A luta na esquadra depois saíram, a família da minha mãe teve que pagar para tirar as pessoas da esquadra, meus tios, que o meu pai eles meteu na esquadra. Olha, foi uma confusão, guerra terrível. Mas já passou. Obrigada, Anel Cachal. Boa noite para ti. Beijo, tchau. anel Cachal. Alô? Alô? Olá, boa noite. Boa noite. Alô? Fechaste o microfone por quem? Obrigada, Winner. Tô aqui na página dela. Que fofos. Vou bloquear essa aqui porque é brincalhona. Vou contar até cinco, vou te bloquear. Um. Dois. Essa flora, Leopoldo. Três. Dois. Essa flora, Leopoldo. Boa noite. Eu entrei nessa live como, tá? Parece que somos leprosos. Como assim eu entrei nessa live? Ei, meu Deus. Boa noite, Anelka. Desculpa, eu tava a carregar aí nos gostos. E sem querer eu entrei. Por favor, não me bloqueia. Foi sem querer. Boa noite. Desculpa. Ué. Não bloqueei. Deixa só. Não bloqueei. Alô, Anelka. Alô? Sim, tô a ouvir. Conceires-me a ouvir? Sim. A que propósito se tem a live? Pode ficar só aí nos comentários, vais ver o propósito. Tá, tá bem. Tá, tá, tá.